Olá, bem-vindos. Vamos conversar sobre um assunto referente ao Reiki, mas que está ligado a todas as iniciações em sistemas de energia, certo? É uma situação bem interessante de ser observada. Eu dei o nome dessa situação de resistência, porque na verdade é uma resistência da nossa mente. Nossa mente se sente ameaçada, nossa mente não está entendendo o que está acontecendo, ela está percebendo algumas mudanças, ela está percebendo um certo fluir de energia, mas ela não está muito segura daquilo, então ela resiste e cria impedimentos, cria dificuldades, cria resistências para a iniciação. É uma coisa bem interessante de notar. Não ocorre sempre, mas principalmente para os mestres que lidam com turmas maiores, seis, oito, dez pessoas, isso se manifesta mais. Ultimamente as minhas turmas estão reduzidas a um, então são as iniciações individuais, e eu gosto mais assim, então está bem tranquilo, mas eu já tive situações de turmas maiores, não mais do que seis também, eu acho que mais do que seis é meio complicadinho da gente lidar, não dá para dar muita atenção, não dá para aproveitar muito. Mas mesmo com quatro, cinco, seis pessoas ocorrem. Com uma pessoa também ocorrem alguns casos. E tem situações assim, críticas realmente bem intensas. A pessoa quer fazer uma iniciação no reino, quer fazer uma iniciação em algum sistema de energia, você propõe para aquilo, estuda, pensa, pondera, resolve o que quer fazer, separa o dinheiro, às vezes até paga o valor. Mas no dia, na hora, ou no dia anterior, bate uma dúvida, bate uma angústia, ou ela consegue materializar alguma coisa na vida dela que impede ela de participar da iniciação. Isso é uma resistência. Eu já vi pessoas que se acidentaram, eu já vi pessoas que tiveram o carro roubado, que não puderam ir provocando a iniciação, teve pessoas que a mãe ficou doente no dia da iniciação, que a namorada teve uma diarreia no dia da iniciação, que o namorado foi parar no hospital com a infecção intestinal no dia da iniciação. Com pessoas que tinham dinheiro para pagar, e no dia apareceu uma conta, apareceu uma multa de trânsito, apareceu, estragou o carro, alguma coisa aconteceu e o dinheiro todo que você gasta com outra coisa. Teve pessoas que bateu um medo, um pânico, um desespero e não quis sair de casa. A lista é grandinha. Tem pessoas que brigam com o mestre, tem pessoas que brigam com todo mundo. Ou seja, a resistência é um processo de cura. É um processo de adaptação a uma nova energia que está entrando. A iniciação ocorre realmente naquele momento que você está com o mestre ali, seja presencial ou seja distância, que foi combinado. Então, a iniciação se concretiza naquele momento. Porque o mestre faz o ritual, transfere energia e a pessoa se torna reikiã. Ou faz o segundo nível, transferir o nível e assim por diante. Mas a iniciação é um processo que começa antes. Tem pessoas que isso começa um ano, dois anos antes. A pessoa vai se adaptando, vai se adaptando, vai criando uma realidade diferente, até que chega um momento, ela faz a iniciação. E aí ela assume aquela nova energia, aquela nova vibração, e ela continua a vida dela em outro patamar. Normalmente a pessoa, as pessoas são muito mediatistas. Ah, eu vi o anúncio do curso ontem e hoje eu estou aqui presente. Eu não sei como é que isso aconteceu. Não. Você já sabia do reiki? Dois, três meses antes. Você já estava recebendo energia? Dois, três meses antes. Mas você só se conscientizou que iria se iniciar, que iria fazer o curso. Ontem, quando você viu o anúncio e toda aquela energia que você já estava trabalhando, você materializou para você estar no curso presente ali. Ou para você gerar essa resistência, esse impedimento, e você não vir no curso hoje. Ou você não está disponível para fazer a iniciação naquela hora, combinada com o seu mestre, para fazer a iniciação na distância. Então, a iniciação, ela começa antes. Nós é que não percebemos esse fluir de energia. Nós é que não entendemos isso. E esse impedimento também não é muito entendido pela nossa mente. Nós ficamos bravos com os mestres. Eu já tive pessoas que ficaram bravas comigo, mas eu achei que ele não respondeu. Tu não me tirou aquela dúvida. Como é que eu vou fazer a iniciação contigo? Aí tu vai lembrar da conversa que tu teve com a pessoa. Você vai lembrar do e-mail, você vai olhar o e-mail que você passou. E está lá. A dúvida foi respondida. O mestre estava aguardando. A pessoa não leu. A pessoa não percebeu. E aquilo foi usado pela mente como uma desculpa, como um impedimento para ela não fazer a iniciação. E aí o candidato a reiki não desiste. Ou adia, ou deixa para o mês, semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, e assim por diante. Essa resistência é parte da iniciação. É um processo de purificação. A mudança energética que acontece com você, no nível 1 do reiki, é muito grande. As pessoas não têm essa percepção. Se tivessem a percepção da mudança do nível 1, da necessidade de tempo, da necessidade de vivência, ninguém fazia nível 1 no mês e nível 2 no outro. Nível 1 hoje e nível 2 amanhã. As pessoas dariam mais tempo para absorver, para se preparar, para viver isso. Mas é também uma possibilidade de experimentar dois níveis juntos. é uma mudança grande e às vezes a pessoa precisa dessa sacudida bem grande para poder enxergar coisas na vida dela, para ela poder manifestar coisas diferentes. Então não há julgamento, mas há observação. isso é muito importante, muito importante, isso é muito importante, certo? E como eu disse, os impedimentos, as resistências são os mais variados. Alguns são fantásticos, não é? Teve gente que já matou a mãe. O candidato a reiki não matou a mãe no dia da iniciação. E eu, preocupado, fui até a casa da pessoa, no dia seguinte, a iniciação, né? Faz a visita, eram pessoas conhecidas, e chego lá e dou de cara com a mãe dele ou dela. Tranquilo, serena sentada, não. Em casa, no sofá, é só. Aí, o candidato a reiki não, ou o candidato a reiki não, me olha, meio sem graça. É, pisando, me sentindo, segura do cu, se eu não estava assim. Aí, tem uma desculpinha, dá uma sorrisinha amarela. A gente entende, a gente entende essa dificuldade, a gente tenta conversar com a pessoa, explicar para que ela veja a resistência que ela está criando, né? E, a partir do momento que ela se conscientiza da resistência, ela começa a diminuir essa resistência, ela começa a olhar com outros olhos, e ela começa a perceber que algumas coisas, na realidade, na vida dela, precisam, estão na hora, estão maduras e prontas para serem colhidas, ou para cair no chão. Certo? Mas é uma observação interessante da gente notar essa resistência acontecendo. essa resistência. Às vezes, é bem consciente, e, no geral, é inconsciente. Já teve pessoas que me abordaram, querem fazer o curso, tem que ser semana que vem, tá, 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 enche de coisa, perguntas e tudo pronto, e... Sobrem. Voltam dali a três meses. Pois é, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, mas agora eu estou mais tranquilo, agora eu não consigo fazer o curso. Aí chega e faz o curso. O tempo era o tempo que ela necessitava para se adaptar a essa energia que estaria entrando, que estaria modificando ela. Mas é inconsciente, né? A pessoa não percebe, ela não se dá conta de que precisa disso, de que tem isso, de que isso ocorre. Quando o mestre consegue conversar e explicar, e dizer que tudo bem, que é assim mesmo, que é tranquilo, que não tem problema, tranquilo. Quando o mestre ainda não tem essa experiência, não tem essa vivência disso, ele também às vezes entra no processo e acaba se revoltando, acaba se incomodando, acaba ficando chateado com aquilo. Também é um processo de cura, de purificação do mestre, de adaptação do mestre. Muitas vezes ele não está pronto, preparado para lidar com aquela energia, aquela indicação. a cabeça da gente sempre acha que nós estamos prontos e disponíveis. Mas a nossa estrutura energética nem sempre está tão bem assim. Então, se você conhecer alguma história, se você se identificar talvez com o vídeo, você vai entender melhor o processo. O importante não é criticar isso, não é brigar com isso, não é controlar isso. É perceber, identificar as motivações, observar isso e depois sim, depois talvez corrigir alguma coisa que necessite. Certinho? Então, vamos fechar hoje com uma saudação diferente. Arigatou? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!